Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você o site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é só um resumão a respeito dos novos itens lançados nessa temporada tipo assim, num vídeo postado ontem eu já mostrei para vocês como é que funciona o sistema de itens de você criar armas e tudo mais só que eu fiz algumas imagens né, que digamos que dá para entender bem melhor como que está funcionando agora para quem ainda está um pouco perdido aí na questão dos itens tá primeiramente então falando aí das armas comuns olhem só, se você tiver na sua mochila uma arma improvisada seja ela um rifle, uma espingarda, uma SMG ou uma pistola ou também um arco só que o arco né, você pode criar muito mais versões que eu já vou comentar especificamente deles logo em seguida primeiramente né, falando dessas armas, rifle, espingarda, SMG e pistola se você tem uma arma improvisada na mochila, se você utilizar essa arma mais 4 ossos de animal você faz a versão primal né, dessa arma e se você utilizar ela com mais 4 peças mecânicas, você faz a arma clássica por exemplo, se você está com uma espingarda e você utiliza mais 4 peças mecânicas você faz a pump, tá ligado? se você está com um rifle e você utiliza a peça mecânica você faz por exemplo a M4 né, que todo mundo conhece e também tem um novo item né, lançado na temporada que é a capa de caçador que você faz utilizando uma carne mais 2 ossos de animal né, que você encontra aí matando os animais que eu também já explico pra vocês e agora então eu quero falar dos arcos porque os arcos tem muitas versões do jogo tá olhem só, se você tem na sua mochila um arco improvisado você pode utilizar com ele 4 ossos, você faz o arco primal assim como as armas só que a partir do arco primal você pode utilizar outros itens que você faz aí 2 arcos especiais olhem só, o arco primal mais um jarro de vagalumes ou um galão de gasolina você faz o arco de fogo ou você pode fazer né, utilizando o arco primal mais uma glândula de fedor ou 3 peixes de fedor você faz então o arco de fedor lembrando que a glândula de fedor você consegue né, eliminando o sapo tá agora, se você está com o arco improvisado e você utilizar 4 peças mecânicas você faz o arco mecânico e a partir dele você pode utilizar mais itens para fazer 2 novos arcos olhem só, o arco mecânico mais 2 granadas de onda de choque você faz o arco de onda de choque e o arco mecânico né, mais 6 granadas comuns você faz o arco explosivo tá então essas imagens né, com certeza é um resumo né, completo para quem está um pouco perdido a respeito dos itens e também dos arcos e para finalizar então né, quero falar dos animais para quem não sabe ainda olhem só que interessante existem 4 animais lobos, javalis, frangos e sapos o lobo né, quando você elimina você consegue 3 ossos de animal mais 2 pedaços de carne o frango 1 osso e uma carne o javali 2 ossos e uma carne e o sapo você consegue somente a glândula de fedor o sapo não é tão útil assim tá ligado ele somente dá glândula como eu falei pra vocês você só utiliza ela para fazer o arco de fedor tá eu acho que o sapo poderia ser um pouco mais valorizado né por exemplo a galera tá comentando que seria interessante se você eliminasse ele você conseguisse por exemplo 5 de vida ou 5 de escuro pra dar um pouco mais de valor pro sapo né porque somente glândula de fedor não vai fazer com que a galera né vai atrás do sapo com muita frequência afinal você só utiliza isso né para fazer como eu disse o arco de fedor então tá aí né um resumo bem interessante a respeito dos itens lançados nessa temporada o novo sistema aí né de você fabricar armas e tudo mais pra quem não entendeu eu tenho certeza que agora já tá tudo muito mais claro né e manos olhem só agora mudando de assunto eu quero falar sobre a pump bom tipo assim né todo mundo sabe que a pump agora voltou aqui na temporada 6 era uma arma que muita gente tava pedindo de que voltasse né ainda na temporada passada e olhem só manos como de fato a comunidade ama a pump isso não tem como negar logo que foi vazado que a pump ia voltar no jogo o leaker Hypex postou no seu twitter né isso aí a pump vai voltar hoje a noite e manos esse tweet teve mais de 70 mil curtidas bom o Hypex né uma pessoa bem conhecida na comunidade um leaker bem famoso na verdade só que os posts dele não pegam né 70 mil curtidas nem perto disso e somente um post simples né falando que a pump ia voltar teve 70 mil curtidas 5.500 né aproximadamente retweetados o que é muita muita coisa e isso né comprova que a comunidade ama a pump não tem como negar é uma arma que eu sei que talvez muitas pessoas não gostam mas eu acho né que 99% da comunidade ama a pump e tenho certeza né que ficou muito feliz que a pump voltou nessa temporada eu acho que a pump né acho não tenho certeza que a pump até hoje foi a arma né mais adorada aí pela comunidade do Fortnite e manos olhem só outra parada que eu quero discutir também é sobre novas habilidades dos NPCs bom pra quem não tá ligado alguns NPCs tem habilidades diferentes que não tinham na temporada passada por exemplo habilidade de você utilizar uma fenda e também habilidade de você se disfarçar aí de objetos olhem só que legal e eu coloquei aí na tela pra vocês darem uma olhada aí pra você entender melhor todos os personagens que tem essas habilidades diferenciadas a habilidade da fenda você pode encontrar com o Haas a Ravena a Wilo o Jonesy do Bunker o Jonesy Náufrago e também o Bandeira 2 e manos pra você usar a fenda você gasta 245 barras de ouro não é barato tá mas claro né todo mundo gosta de usar a fenda é uma parada de mobilidade muito boa e não tem segredo né quando você compra a fenda você cai do céu né e tudo mais todo mundo conhece como funciona a fenda já o disfarce de objetos você pode encontrar com o Haas também ou seja o Haas é o único personagem que tem essas duas habilidades né a venda vou dizer assim você encontra também com o guarda da moita a tomatosa o bom doutor e a tiradora das neves e essa habilidade você paga apenas 75 barras de ouro é muito barato tá e como dá pra ver na gameplay de fundo quando você compra você ganha um objeto né aleatório você se disfarça no caso de um objeto aleatório primeiramente eu me disfarcia ele de um arbusto tá ligado de uma moita só que quando você clica no botão de atirar mesmo que você não tenha nenhuma arma na mão você perde esse efeito do disfarce e logo em seguida eu comprei outro aí disfarce e eu ganhei uma caixa tá ligado ou seja objetos né completamente aleatórios você pode pular né com objeto pode ficar agachado você só não pode né clicar aí com o botão de atirar você pode abrir baú pegar item só não pode né de novo falando clicar com o botão de atirar assim você perde o seu disfarce tá então tá aí né duas novas habilidades bem bacanas lançadas nos personagens nessa temporada a fenda né todo mundo já sabia como é que funcionava mas o disfarce de objetos né agora chegou no Battle Royale de uma forma né totalmente diferente sinceramente achei uma parada bem legal aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você gostou das novas habilidades especiais dos NPCs né como eu mostrei que agora né você pode utilizar a fenda com alguns NPCs e também né disfarçar aí de objetos uma parada que eu achei bem divertida bem diferente né então isso mostra né que a Epic Games tá sim desenvolvendo muitas coisas novas para os NPCs eu não tenho dúvidas que no futuro eles vão colocar mais coisas envolvendo os personagens aí espalhados no mapa do jogo e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes aqui da sexta temporada do Fortnite Battle Royale e aquele seu amigo né que tá um pouco perdido a respeito de criação de armas Primal armas mecânicas do arco também pra ele dar uma olhada nas imagens né que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês e tenho certeza que vai deixar isso tudo mais claro aí pra todo mundo né então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí E aí